Rodrigo, é uma vitória que vocês buscavam desde a estreia, é uma vitória com um saldo de gols importante também para a competição, mas eu queria te perguntar sobre a sua participação hoje, um dos gols sai depois de uma finalização sua na jogada ali do Vini, que eu acho que é mais emblemático, que você acredita até o final ali e pressiona, que é algo que o Dorival pede. Queria que você comentasse assim, o quanto essa vitória é importante para vocês e um pouco da tua participação hoje no jogo. Bom, primeiro a vitória é muito importante, acho que não preciso nem falar, todo mundo viu. Da minha participação, acho que fiz um jogo médio comparado com o que eu posso fazer, comparado com o que eu vinha jogando, joguei com um pouco de dor, tive pós-primeiro jogo também um dia complicado, que eu não pude nem treinar, então foi uns dias um pouco complicados para mim, mas sacrifício sempre para a equipe, sempre para tentar estar em campo, dei o meu melhor ali, fiz o que eu pude. Não foi o meu melhor dia, mas que bom que outros estavam no melhor dia e o mais importante que a seleção ganhou. Uma coisa que se preocupa? Você sente que saiu um pouco da pressão que tinha em cima da seleção brasileira? O que? Você sente que saiu um pouco da pressão que tinha em cima da seleção brasileira, a cobrança para o resultado, etc? Não, a cobrança acho que sempre vai ter, acho que todos os jogos, próximo jogo, Deus me livre com a raiva, mas se a gente não vencer vai ter cobrança de novo e é normal, é a seleção brasileira, o povo está acostumado a sempre ganhar, a gente quando era pequeno via a seleção brasileira ganhando muito também, então é normal ter essas cobranças, mas a gente encara de uma forma boa, de uma forma positiva, tanto que teve bastante cobrança depois do primeiro jogo, mas todo mundo entendeu a cobrança e mudou a mentalidade e deu certo hoje. Rodrigo, na coletiva de imprensa o Dorival falou que teria que fazer algumas mudanças para ver como algumas pessoas, alguns jogadores se recuperariam. Algo preocupa? Você está bem fisicamente? Não, eu estou bem, foi mais no primeiro jogo, eu tive um desgaste grande e nem consegui participar do treino depois do jogo, mas preferiram que eu ficasse descansando no hotel, bom para descansar, para recuperar, para estar em campo hoje. No primeiro tempo eu tomei um pisão no pé e aí eu joguei o segundo com um pouco de dor, mas nada preocupante, já estou tratando e se for preocupante também não vai ter problema, porque a competição é curta e eu vou dar a vida para estar em todos os jogos. Rodrigo, no primeiro jogo o Vini Júnior teve uma atuação com muita marcação em cima dele, e ele passou mostrando que estava incomodado, hoje ele foi o destaque dessa vitória do Brasil. Como é que é essa inspiração dele, você que convive com ele, ele estava realmente incomodado, quando ele chegou no vestiário é diferente para fazer uma atuação como essa? Não, é normal, o Vini é um jogador que sempre vai atrair muitos jogadores, então a gente tentou de alguma forma hoje tirar, não deixar tantos marcadores nele, criar algumas movimentações que se preocupassem talvez um pouco mais comigo, ocupar que está e sobrasse espaço para ele e acho que deu certo, hoje ele demonstrou o Vini que a gente conhece e espero que ele continue assim.